A visita do governador do Maranhão, Flávio Dino, foi principalmente para anunciar o início das obras de recuperação da alça de ligação da Ponte da Amizade, que liga o município de Timon, a capital do Piauí, Teresina. A obra foi orçada em pouco mais de 400 mil reais, recursos do Tesouro Estadual. Eu estive aqui muito recentemente, reuni com o governador Elton Dias e com o prefeito Firmino, assim como o prefeito Luciano Leitor. E um dos resultados dessa reunião conjunta que nós fizemos é exatamente a priorização da recuperação da ponte, porque isso é de interesse de ambos os estados, porque nós estamos integrados em uma mesma região de desenvolvimento. Nós vamos executar aqui um reparo emergencial que em 60 dias vai estar concluído. Agora acaba a dúvida de quem seria a responsabilidade sobre a ponte. O problema já vinha causando medo a quem trafega por aqui diariamente, já que a ligação entre Teresina e Timon possui um foco entre a troca da mão de obra e o comércio. São duas cidades irmãs, uma que sempre acolheu a outra, e essa proximidade faz com que a gente tenha uns problemas comuns discutidos entre os dois estados e entre os dois municípios também, Timon e Teresina. E tenho certeza absoluta que a vinda do governador aqui fortalece esse sentimento. A ponte vem apresentando há um bom tempo uma situação de perigo. Em uma das alças, mais precisamente do lado do Piauí, os blocos de concreto que formam a cabeceira estão soltos e quase desabando. Até uma cratera se abriu. O governador Flávio Dino anunciou ainda incentivos fiscais para empresas do Parque Empresarial de Timon e visitou o quartel da Polícia Militar, que está concluindo uma reforma. Nós temos vários objetivos nessa visita. Nós temos uma obra em fase de conclusão, que é o quartel da Polícia Militar. Eu farei uma vistoria já visando a finalização e o início do funcionamento pleno desse equipamento, que é fundamental, uma vez que a violência infelizmente cresce em todo o país. Então, nós temos um esforço muito grande hoje de qualificação das forças de segurança do Maranhão. Tanto é que estamos contratando 1.400 novos policiais militares, que entrarão em exercício no final desse ano e no começo do ano de 2016. Temos um programa de aquisição de novas viaturas. Serão 100 novas viaturas esse ano. Teremos também a sanção da lei relativa à região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, que abrange a cidade de Timor, visando ao funcionamento pleno do parque empresarial, que está sendo construído, concluído na cidade de Timor. E nós estamos definindo incentivos para que haja um desenvolvimento empresarial também em Timor, para que tenhamos a geração de emprego nessa região do estado do Maranhão. Obrigado.